Eu conheço um moleque, ele é mesmo de amargar Por onde que ele passa, já começa a reparar Quando passa uma garota, todo mundo garroia Ele chega bem pertinho, toda alegre e sorridente Vai falando, olha os olhos, tira os olhos, minha gente Um dia desse passado, lá na Praça da Bandeira Foi passando uma mulata bonita, é muito fácil Não sei de onde surgiu o moleque na carreira Foi falando a todo mundo, todo alegre e sorridente Olha os olhos, tira os olhos, olha os olhos, minha gente Foi lá na Praça da C, um dia desse passado Tinha um casazinho de noivo ali no banco sentado Foi chegando muita gente, olhando os dois agarrados Outra vez veio um moleque, todo alegre e sorridente Olha os olhos, tira os olhos, olha os olhos, minha gente Olha a piscadinha Tira o goi pra lá O ditado do garoto não é que está pegando Por onde que ele passa, todo mundo está falando Principalmente quando vê uma garota requebrando Todo mundo e só se lembra do garoto sorridente Vai falando, olha os olhos, tira os olhos, minha gente Vai falando, olha os olhos, tira os olhos, minha gente Vai falando, olha os olhos, tira os olhos, minha gente Vai falando, olha os olhos, tira os olhos, minha gente Tira os olhos, minha gente